E aí bandaiada, tudo bom? Reaper de novo na área trazendo pra vocês mais um episódio do Aprendendo a Jogar de ADC aqui no nosso canal SingleplayerBR. Eu fiz algumas jogadas depois da última vez que vocês viram aí, né? Na verdade eu acho que vocês viram até aqui. Essa daqui não tem nada que dê pra extrair disso, nem essa daqui, tá? Foram duas que é praticamente perdida mesmo. Esse daqui então vai ser um jogo que eu vou mostrar pra vocês como é que foi um resuminho e tal e as partes importantes, porque eu acho que tem alguma coisa que dá pra extrair dali, tá bom? E enquanto isso a gente agora tá no nível 10 e logo logo a gente vai então escolher o nosso ADC principal pra jogar, tá? Nesse episódio aqui de disponibilidade, a gente continua praticamente com a mesma Ash e Miss Fortune, tá? Pelo menos por hora, talvez assim que a gente chegar no nível 11, talvez isso melhore, ou nível 15, eu ainda não sei. Mas por enquanto então a gente ainda vai spawnar um pouquinho mais a nossa personalidade. Vamos então abrir aqui pra ver o que tem em cápsula de campeão. Elas estão separadas? Não estão... Então vamos ver aí o que tem. Caitlyn... E... Nossa! Caitlyn mais um campeão, tá bom. O que mais que tem aqui? Xin Zhao. Aparentemente nenhum desses daqui são aleatórios. 810 de Essência Azul. Janna. Mais 810 de Essência Azul. Então a gente foi pra 5080 de Essência Azul. A Caitlyn não é ruim não. E ela vai 2880. Vamos ver o que vai acontecer até lá. Acho que talvez eu pegue a Caitlyn então pra gente jogar mais. Finalmente eu vou de suporte, que é uma roll que pelo menos eu entendo mais ou menos. O nosso ADC aqui é o Draven. Uma coisa que eu não gosto de dar suporte, mas enfim. Pelo menos eu tô em um lugar onde eu conheço. A gente tem então Garen contra Garen. Rengar contra Kindred. Eu não gosto do Kindred. Eu acho que não tá fazendo nada ultimamente. Yasuo contra Ziggs. E a gente tem no bot Yasuo e Lux. Eu acho que é isso. Cara, esse meta não faz sentido. Olha quem tá de Rengar. Rengar. Brange no mid. E a gente até tem um suporte. A Morgana só que ela tem de TP. Por algum motivo ela achou que o TP fosse um bom spell pra suporte. Vamos ver. Se a Morgana não der o W no meio da wave tá ok. Olha pra que suporte em low level eu acho que tem que farmar, cara. Assim, ó. Nada contra você ser low level, mas... O suporte, ele tem um motivo por que ele não farma. Assim, ele não precisa de item pra ficar forte. Ele tem utilidade. Enquanto eu não tenho utilidade. Eu tenho dano. Só dano. Então eu preciso dos itens pra fazer alguma coisa. Se você é suporte e tá farmando... Você tá tirando o jogador do jogo, entendeu? Nesse caso ela tá tentando me tirar do jogo. Hummm. Hummm. A gente fica pra criatura, a criatura não fica pra gente. É difícil. Mas o grande problema é que isso aqui não tá conseguindo fazer muita coisa. E olha. Não tem item de suporte. Ele não tem item de... Ah, cara. Ó, ó. Ah, meu Deus. Olha quem tá de rengar. Isso vai ser rápido. Eu apoio. 30 segundos para a liberação das trocas. E foi. Começamos a nossa vingança. Deixa eu ver se eu consigo roubar o azul. Acho que foi. Hum. É do um mid? Deixa eu jogar um pouquinho mais aqui pra cima do... O que é que você tem? O que é que você tem que ter? Ah, pediu, né? Peraí. Tá. Hum, meio à toa também. Vou pegar o Bind primeiro, apesar de tá mais difícil de acertar. Aê 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 Olha Aqui Eu não tô Farmando propriamente Eu tô empurrando a lane pra ela bater na torre, tá? Como ela tá perto Ele vai resetar Isso aqui Opa Tumba Pronto Não tem problema, você não pode se mover Corre, neguinha Olha, eu tenho dois caminhos, aumentar o W pra causar um pouco mais de dano e o E pra defender melhor as spells Deixa eu ver primeiro, as compras que eu vou fazer É isso aqui, Eco de Luden, que agora saiu por algum motivo dos itens aqui Então eu vou comprar este, é isso? Não Não, acho que eu vou comprar este, este e este Pronto Tá Eu vou para o W pelo seguinte, não tem muito controle de grupo lá que seja relevante Então é por isso que eu vou deixar para lá Cara, esse Kindred não faz a menor ideia do que está fazendo Morreu Isso que vocês estão vendo é uma das grandes diferenças que tem Entre você estar jogando em uma role que você conhece ou não Eu de DC, eu já falei, é uma das piores roles que eu tenho Então, ó Entendeu? Eu tenho confiança para jogar com outras roles Que eu não tenho, ó Recua 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 Não tem por que lutar aqui, entendeu? Esse Kindred, por exemplo, não tem nem porque defender ele Quase Vira Vira isso Não, o trem vim está certo de ficar puto Porque tipo Né? Eu preciso trocar o Trinket que eu ainda não Nem cheguei perto dele Pegou Cara, para onde esse cara está indo? Tá bom, Tia Vânia Hum, quase Hum, não está até perto, baby Não está até perto Close Hum, deu ruim Agora deu ruim Hum Silence You kill me Nossa, fodeu Fodeu, fodeu Ai, agora Quem que eu escolho para parar? Olha como você sabe que o maluco manja Ele nem apertou o Q para dar dano na torre Se vocês não sabem Se você der um auto-ataque e apertar o Q do Garen Ele cancela o auto-ataque e ainda dá um dano empoderado no rolê Acho que seria legal a gente jogar ao redor do barão, né? Vamos lá Vou preparar aqui a brincadeira Quero fazer isso aqui primeiro Vou pôr um aqui Outro aqui Vamos lá Vamos terminar, vamos terminar O Garen, ele está muito puto da vida pelo seguinte Ele ganhou a lane de alguém que não sabe jogar Só que ele, pessoalmente, não sabe como fazer para ganhar o jogo E principalmente, Garen, ele não é um contra cinco Ele pode ser forte Mas você tem que buildar ele praticamente inteiramente tanque O que quase nenhum Garen faz Vamos ver, olha Como é que está a build do cara Olha lá Está a build bruise Não é bem isso que você faz E não só buildar é importante Mas você pensar no que você precisa fazer na hora do jogo Esse é um dos motivos Opa Morreu E é isso, galera Eu acho que esse último jogo foi meio que para mostrar para vocês Que não é que eu sou retardado para jogar esse jogo É que eu realmente não sei jogar de ADC Eu sei o que dá para fazer Mas o meu posicionamento e meu gameplay não funcionar legal No papel de ADC Então, dessa vez Cara, eu gostei bastante do Yasuo Apesar do Draven ter carregado Eu não sei qual dos dois que eu dou Honra Tem que ser, né Carregou, mereceu Estamos aí para mais um jogo Vamos ver o que vai dar Caitlyn e Ezreal Acho no bot lane os dois Cara, Jarvan, Shinzao e Diana no outro time Cara, não vai ser fácil encarar isso O Draven, ele tinha Assim que entrado o pedido ADC Mas eu tinha Tipo, ele demorou para entrar Então, eu acabei pegando Vai descer, ele está indo no top Pelo que eu entendi Mas enfim, a gente está com o time full AD Com o Manami para fazer alguma coisa Mas eu não sei o que vai dar Bem, para variar Eu não estou gostando muito da minha equipe não Acho que talvez essa daqui Vai ser mais uma derrota Se eu estivesse com outro campeão Que eu soubesse o que fazer Talvez até conseguiria virar o jogo Mas como eu ainda estou aprendendo Acho que vai ser difícil Fazer esse negócio vingar Eu vou fazer o meu melhor Mas vamos ver no que dá Eu vou depender dos outros também E acho que dessa vez Eu vou começar com o Escudo de Doran A vantagem do Escudo de Doran Se você for tomar muito dano de auto-ataque Você consegue se virar legal Ainda assim Eu acho que é esse o caso O que é esse... Quanto... O que está acontecendo? Os caras vão estar nível 3 E eu ainda não peguei o nível 2 Como eu perder a lane Sendo suporte, cara? Hum, Manami Cacete, velho Bem, já falei o que eu precisava, né? É bandaiada, por esse vídeo é só, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever, clica no sininho para receber notificações quando sair vídeo novo e se chegou até aqui. Muito obrigado pela companhia, pela audiência e falou, tchau tchau.